A lagarta quer voar e tudo o que ela faz é comer e mastigar as folhas da moreira. Essa é a história que eu vou contar, a lagarta comilona da Ciranda Cultural. A lagarta estava sempre com fome. Durante semanas, ela comeu as folhas frescas e suculentas de uma árvore de amora. Um dia, quando a lagarta estava prestes a dar a primeira bocada em uma folha, uma abelha pousou bem ao seu lado. Uau, abelha! Como você chegou até aqui? Muito simples! Eu posso voar com as minhas asas. Olhe! Pô, que legal! Eu também gostaria de ter asas. A abelha voou pelo ar, pousando de flor em flor. Ah, eu queria voar assim também. Mas você não pode, porque as minhas asas são para voar. E você não tem asas, você tem patas. E as patas são para andar. Ah, você tem razão. E a abelha foi embora. A lagarta, ao observar a abelha, até que ficou com fome e quis comer mais um pouquinho de folha. Comeu... E foi dormir. A lagarta acordou com o canto dos pássaros. Ela estava prestes a começar o café da manhã, quando um pardal pousou ao seu lado. Eu adoraria voar bem alto como você. Bom, mas você não pode. Para isso, você deve ser leve como um dente de leão. É, acho que sim, disse a lagarta, tão desanimada. A lagarta mastigou, mastigou o dia todo, até anoitecer. A lagarta se enrolou numa folha para se aquecer. E estava quase dormindo, quando chegou uma borboleta e pousou ao seu lado. Ai, eu queria muito voar como você, mas sou tão pesada e tenho patas ao invés de asas. A borboleta sorriu como se soubesse de um segredo. Quem sabe você consiga voar e ser leve como uma pena, assim como eu. Mas agora, pequena lagarta, você deveria dormir. Parece estar muito cansada. A borboleta estava certa. De repente, a lagarta se sentiu muito sonolenta. Ai, que soninho. Enquanto a borboleta voava no céu estrelado, a lagarta caiu num sono profundo. A lagarta dormiu todo o inverno e seu sono foi repleto de sonhos. Ela sonhou que tinha asas e voava no céu azul sobre as árvores. Depois sonhou que era um dente de leão flutuando em direção ao sol. Também sonhou que era leve como uma pena, suspensa na brisa. Quando a lagarta acordou, sentiu o calor da primavera. Ela estava se sentindo endurecida por causa do sono profundo. Mas não estava com muita fome. Ela se esticou, alongou e uma brisa suspendeu no ar. Ela não era mais pequena e fofinha. Ela possuía asas. Lindas asas de borboleta. Uau, uau! Eu estou voando! Eu estou voando! Eu tenho asas! Eu posso voar! Eu estou voando!